Senhor Presidente Uh! Muito obrigado, muito baixo. Obrigado. Muito obrigado. Forte coisa nos apaguemos pela lisa, não sei se há que dizem-nos. Enquanto a metonção já estou a ouvir uma fraqueza. E aí E aí Eu pretendo divulgar aquilo que chuta E esquenta já que também é muito mal Olha O gel do banho que dava para 30 pessoas, mas que afinal dá só para ali e para as namoradas. Não farás com uma ideia, é para cada um. O gel do banho com tudo. O gel do banho com tudo. Eu leio muito o gel do banho. Os leio duas vezes. Ao menos não os condigo. para indicar que hoje ele faria um jantar madeirense. Onde é que estava a bola? Em cima da bancada onde se prepara o jantar. Era uma pista. Quem é que preparou o jantar? A Petra, mano. A Petra é que preparou o jantar. A Petra é que foi a chefe de cozinha. E a Mara juntas, portanto. Houve as duas com o Ronaldo. Não, não. Que a Petra nem pediu ajuda à Mara. Foi a Mara, por alto. Minhação. Já sei qual é o segredo, já sei qual é o segredo. Este ano Ronaldo ensinou-me a cozinhar. Eu não penso que ele lisa mais as negras, mano. Estou surpreendido por isto. Sério, mano. Tipo, é impressionante a quantidade de cocó que consegue sair da tua boca por segundo. Níveis... É sério, até eu, até eu, até eu... Eu ultrapazzo, tu é. Vou dizer mais. Aposto que é isso aí. E vou lá tocar. Vais ver? Quando der dinheiro... Não! O cara que cairí para a tradação. Não, a que assim. Anália me incorrectly. Obrigado.